Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Um excelente dia pra todos nós, começando uma semana, né? Já que segunda foi feriado, eu trabalhei, mas não sei quem trabalhou, enfim. Vamos começar a produzir o conteúdo já pensando na partida contra o Botafogo. E uma situação que eu venho pensando muito nos últimos dias é de como escalar os dois melhores jogadores do sistema ofensivo do Atlético. Vou explicar pra vocês. O Nicolás Parado, o melhor jogador do ano do Atlético, o jogador que em vários momentos, quando a situação estava apertada, foi lá e resolveu uma referência, um jogador histórico do clube, um ídolo do clube. Então acho que o Nicolás é indiscutível. E um caso que eu vou me alongar mais um pouquinho nesse início do vídeo é do Giovani. Giovani que chegou depois de passar gente ruins por Flamengo e por Atlético, chegou desacreditado, mas eu acho que ele é o exemplo ideal do que o Atlético errou com o Marquês Gabriel, com o Carlos Eduardo, com o Richard. Porque foi um cara que chegou com um salário muito menor. Então isso você já diferencia das outras peças que chegaram com o maior salário do elenco, criando um mal-estar, não sei se interno, mas externo. A torcida se pergunta, por que esses caras que não jogam absolutamente nada, não entregam absolutamente nada, o Marquês Gabriel até já deixou o clube, recebem mais dinheiro que Santos, recebem mais dinheiro que Thiago Helena, recebem mais dinheiro que o próprio Nicolás, sabe? Que são ídolos, que são jogadores que construíram sua história no Atlético e construíram boa parte da história do Atlético. Então essa falta de meritocracia incomodou muita gente, não sei isso internamente, não tenho nenhuma informação de elenco insatisfeito com a questão salarial, mas externamente, questão da torcida, dá pra ver que... Pô, a gente se pergunta, o BR Contracts, que acho que foi o primeiro portal a botar lá os maiores salários do perfil do Atlético, o perfil lá no Twitter, muito legal, indico vocês a seguirem, e todo mundo ficou assim, se perguntando, cara, que história é essa? Mas o Giovani não, o Giovani chegou com um salário bem menor, quase um décimo do salário dele do Flamengo, então foi uma situação que ele chegou com menos expectativa, mais quietinho, e vem entregando bastante, não é um Rony, não, o cara pra fazer uma dupla infernal com o Nicão, realmente é um jogador que entrega ali, em relação ao que o time vem jogando, o time vem jogando nada, o Giovani não é uma das principais armas, os últimos dois gols do Atlético passaram pelo Giovani, então, um cara que tem uma boa batida de longe, contra o Vasco quase fez o golaço, um cara que entra na área várias vezes, foi assim um gol contra o Bragantino, contra o Vasco quase fez outro, foi assim contra o Santos, na assistência pra dar pro Abner, tem um bom, encontrar um jogador com uma certa habilidade, participa da construção, em vários momentos ele abre espaço pra outros jogadores entrarem, como foi o lance do Eric entrando na área contra o Vasco, então é um jogador que vem mostrando que pode ser muito importante, e nesse momento, quando a gente não tem ninguém no lado esquerdo consolidado, a gente tem dois nomes no lado direito, a gente se pergunta, pô, será que os dois podem jogar juntos? Porque Fabinho fez uma partida interessante contra o Vasco, mas mesmo assim, nada comparado à atuação do Giovani nos últimos jogos, Carlos Eduardo, nada, entrou bem contra o Bragantino, eu acho que eu queria ver mais do Carlos Eduardo nesse contexto, mas de qualquer forma, é um jogador que a temporada toda dele é muito negativa, ele entregou muito pouco durante todos os jogos do Atlético, então faz a gente se perguntar, será que vale a aposta? Jogou bem um jogo no campeonato estadual, que foi o jogo lá contra o Cascavel, será? E você tem o Pedrinho ali, que não vem entregando, porque não é um jogador da posição, e pelo visto não vai conseguir render ali, sabe? Então não adianta a gente ficar insistindo numa situação que não vem dando frutos, não vem sendo fértil, enfim, são situações que não se desenvolvem no lado esquerdo, e a gente tem duas boas opções no lado direito, o que fazer? Eu acho sim que dá pra jogar os dois, quem eu deslocaria pro lado esquerdo? Como eu venho falando, o Giovani é um jogador que vem entregando bom futebol, vem sendo uma peça bem útil, vem sendo um jogador perigoso, em meio a uma inércia ofensiva do Atlético, ou seja, um cara que consegue tirar um chute de fora da área, um cara que consegue tirar algumas cartas da manga, assim como o Nicão. Quem deve jogar no lado oposto? Quem deve sair da zona de conforto? Eu acho que ainda é o Nicão, porque, e eu vou explicar pra vocês, o Nicão é um cara mais consolidado, o Nicão tá jogando em casa, o Giovani ainda tá se afirmando, as atuações são positivas, mas tirar esse cara que vem crescendo, vem mostrando um bom futebol, do lugar que ele se sente melhor, e eu prefiro muito mais deslocar um cara que é um líder, um cara que é uma referência, um cara que assume um papel, não só de melhor jogador do sistema ofensivo, o Nicão é um cara pra assumir essa responsabilidade, nesses momentos, estão precisando de mim ali? Eu posso jogar ali, já joguei ali. Em vários outros anos, o Nicão já fez um papel pela esquerda, óbvio, ele perde essa valência de trazer pra dentro, pra gerar jogada, pra bater, enfim, vai ser um jogador que vai tentar chegar mais na linha de fundo, fazer dobradinha pra lateral, ele não vai vir pro meio, mas se o Nicão vem mostrando um bom um contra um, no jogo com o Pé-Arola Libertadores, foi assim, então o cara é capaz de fazer jogadas de linha de fundo, e vai ter a perna cruzada pra bater, é um cara que tem o chute forte, então acho que você botar o Nicão ali, ele vai sofrer menos que o Giovani, ele vai se incomodar menos que o Giovani, e você não vai tirar um cara promissor, um cara que vem entregando, talvez um dos melhores reforços que o Atlético conseguiu na temporada, destaco também o Pedro Henrique, que foi um jogador que eu achei desnecessário no primeiro momento, mas vem entregando bastante, e só mostra que o Atlético consegue recuperar os jogadores, a tática foi explorar isso demais, não dava pra recuperar 5, 6 jogadores, mas talvez 1, 2, 3, seria possível, você criou uma responsabilidade muito grande, moldou seu time basicamente a partir dessa recuperação, e não deu certo, mas você tem ali alguns jogadores rendendo, que mostra que você apostou demais em uma tática de mercado, e o Giovani chegou quietinho, chegou custando pouco, chegou, enfim, com menos grife que os outros nomes, apesar de já serem nomes contestados antes da contratação, e vem entregando um bom futebol, e torcer pro Nicão voltar logo, que a gente sabe toda a importância dele, então, pro jogo contra o Botafogo, se o Nicão tiver disponível, que a gente ainda não sabe se ele vai ser relacionado, acho que tá na hora, de testar esses dois jogadores, porque o Nicão vem de um tempo mais caro, mas a gente sabe o que ele pode entregar, e o Giovani, do sistema ofensivo do Atlético, é o que vem entregando melhor, então acho que o Atlético tá numa posição, tá num momento, que quem entregar mais, tem que entrar em campo, foi assim com o Christian, o Christian precisa ser titular contra o Botafogo, e o Giovani vem mantendo uma boa média, no meio de um time que não consegue entregar quase nada, então, me instiga, me bate a curiosidade de ver o seguinte, pô, se com um time jogando pessimamente mal, o Giovani já vem mostrando algo a mais, com um time bem, esse cara pode entregar mais ainda, então fica o questionamento, acho que a questão do Atlético, num momento, é confiança, ganhando a primeira partida, após, tudo numa sequência positiva, porque realmente eu não considero, esse time equivalente aos resultados, ninguém entende, então torcer pra ver esses dois juntos, acho que o momento é de fazer testes, infelizmente, nosso planejamento, nos possibilitou isso, setembro fazendo testes, é bizarro, setembro ainda esperando o jogador estrear, como é o caso do Rabanelli, é bizarro, o planejamento do Atlético em 2020, foi patético, não tem palavra diferente, mas a gente tem que corresponder, com o que a gente tem, e Giovani e Ricão, são os melhores pontas, o Atlético tem uma dificuldade, muito grande, de gerar jogo, através do meio campo, então os pontas, tem mais responsabilidade ainda, para serem os caras responsáveis, pela criação de jogadas perigosas, por fazer o Atlético chegar algo, entende rapaziada? Então é isso, vamos ver se essa dupla se consolida, porque é uma dupla interessante, jogadores, que tem um potencial de entrega alto, o Giovani passou por um contexto negativo, em Flamengo, em Atlético Mineiro, mas é um jogador muito talentoso, espero que consiga deslanchar, mas ainda no Atlético, beleza? Tamo junto, é nóis!